Dei segurança a eles, protege a todos, mas são gratos, apreciam a minha proteção? Não, lamentam, reclamam, ficam do lado desses criminosos. Se preferem o caos, é isso que vão ter. Metrópolis e Gotham, vou esmagá-las, dar o exemplo. Depois, vou encontrar a dimensão de onde essas duplicatas vieram, vão pagar por interferir. Espera, agora vamos apagar cidades inteiras? Invadir mundos em outras dimensões? Algum problema, Billy? Bem, sim, é loucura, está indo longe demais. O mundo dos homens é incapaz de se autogovernar, vamos preservar a ordem. Não, não, deve haver limites, mesmo para nós, especialmente para nós. Já chega! Não podemos fazer isso, você enlouqueceu. Lewis nunca ia querer... Mais alguém? Ciborgue, Ravena, assumam as transmissões de mídia. Quero que todos vejam isso.